Felicidade é a gente, eu sei que é pra dor, é saber que eu quero ser o amor Felicidade é saber de verdade, que a gente sente saudade, não consegue se ver Felicidade, acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra torre com você Felicidade é poder jogar o banco com o lado de novo, caixão, cantar ou dar até o dia aia Felicidade é no fim de semana, de uma praia bacana, um todo só garrafa Felicidade Felicidade